Cara, tá tudo balançando, galera. Quem botou essas porra de escada aqui? Ai, ai, caralho! Meu problema! Fala, GoFoi! Sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui quem fala é o Deadpool. E aí, como estão? Beleza? Bom, vamos continuar mais um vídeo de Alien Isolation. Esse jogo que eu tenho que terminar o mais rápido possível. Porque, sinceramente, eu não estou aguentando mais. É o verão de madrugada jogando esse jogo aqui pra tomar mais susto. Sinceramente, vocês deviam ter um pouquinho de pena sobre mim. Sei lá, mano. Me divulga aí, por favor. Um pedido? Será que é pedido demais? Fala. É, eu reparei. Hum, não vou saber. Pois é, eu vou acessar o Apolo. Preciso encontrar. Você não tem um celular? Não. Eles não estão aqui. Acho que podem ter esse carro. Ricardo? Ricardo, se eu for atrás dos salvos, você pode cuidar desse lugar? Preciso de olhos e ouvidos. Eu não vou ficar aqui nem ferrando. Ricardo, preciso que faça isso. Você pode operar a estação e manter informado? Ricardo! Para de ser bicho, Ricardo. Com certeza. Não aguenta a fia. Feche as portas e não deixe ninguém entrar. Cuide de mim. Vou voltar pra te buscar. Pô, que porra. Meu Deus do céu. Cuida de mim. Caramba. O que será de mim agora? Tá, vamos lá. Sensor. Peguei esse sensor aqui. Estou tentando fazer os itens aqui, né? Melhor sobrar item do que faltar. Calma aí, gente. Calma aí que eu vou desligar meu WhatsApp. Voltei, galera. Ela sou o Vader aí. O Ayrton que estava me... Como quer falar no cão que ele me ama. E essas coisas aí. Vocês sabem, né? As pessoas me amam. Todo mundo me ama. Ninguém me odeia. Todo mundo me ama. Tá, vamos lá. Opa, que movimento é esse? Opa. Aqui está se movimentando... Ah, eu dei seu outro pro Tom lá. Tá, vamos enxergar aqui porque eu tenho dificuldade de enxergar quando estou de máscara. Bom, pelo menos quando está a luz assim, né? Porque geralmente eu enxergo muito bem, tá, gente? Opa. Nada, nada, tio. Não estou fazendo nada, não. Será que você... Cara, eu vou me esconder aqui. Meu briga. Ah, trolei. Bicha. Você não corre, eu corro. Me duvido sem me pegar. Duvido, mano. Correndo igual o Robinho aqui, ó. Abre aí, porra. Eu já vi aqui. Só que ele vai ajudar o cacete. Tá querendo me tacar... Opa. Mano. D-Bray. Você é um robô, você não tem paciência, filho. Você é que para aqui agora. Mano, eu não quero conversar não, mano. Eu sou ignorante. Eu não quero conversar. Eu não quero conversar com ninguém. Cadê ele, mano? Tem alguém aí? Não tem não. Venha comigo, por favor. E o brigue aí. Aí, mano. Você vai querer brigar comigo mesmo? Você vai querer brigar comigo mesmo? Você vai... Eu tenho armado. Pô. Mano, eu errei? Como que eu errei? Vai aí agora. Mano, é sério? Você tá cheio... Você tá cheio de fur... Você tá cheio de furaco na cara, ô filho da puta. Vai no peito. Opa. Ô, ô. Eu tava só brincando, gente. Eu tava só brincando. Toma. Você acreditou que eu tava só brincando, né? É, mas eu te enganei. O que você tem aí? Cicato? Você só... Nossa, seu pedaço de lixo. Passando de choque. Caramba, meu robô. Tá só quatro balinhas. Puta que pariu. Oh, não. De novo. Me obriga a te seguir. Mano, agora acabou a munição do Escapeta. Pronto. Mano, eu peguei a munição de quê? Revolver. Beleza. Agora que eu não tenho... Agora que eu não tenho, posso economizar a base, né? Ai, caralho. Eu vou tentar ser mais rápido na próxima vez. Matéria na paulada. Mais fácil. Tá, qual deles eu tenho que pegar? Esse aqui? Como assim, gente? É aqui mesmo? Deixa eu ver. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Olá. Ah, finalmente chegou. Vai. Quase embora daqui. Quase embora. Vamos à torre. Nossa, mano. Agora tem que falar com o penteiro lá, mano. Porque os robôs estão tudo louco. Puta que pariu, mano. Tipo, acabou o alho, mas chega a robô. Vamos só, cheguemos. Estação que atende a instalação médica San Cristóbal e ao Sintético Sixxon. Estão ouvindo. Estação que atende a instalação médica San Cristóbal e ao Sintético Sixxon. com a polo, ele pode parar os androides. E tudo isso acaba. Então, onde fica isso, piranha? Meu Deus do céu. Vamos descobrir onde que fica isso. Ah. Tem que ir pra cá isso mesmo? Ah, logo o contrário. Tem que ir pra cá. Beleza, vamos pra cá, então. Goste, né? Ripley, tem um alerta de segurança disparando nos laboratórios ali perto. Os elevadores estão ligados. Parece que os sintéticos da Sixxon não gostaram do modelo de espionagem da Wayland e o Tani. Então, como eu sou, você vai ter que escalar. Tem uma ventilação de serviço que vai até o fosso do elevador aí em algum lugar. Corolho. Vamos pegar as coisas aqui. Vou pegar... Granator do Ant. Não, calma aí, galera. Calma aí, galera. Vamos aqui. Calma aí, galera. Calma aí. O que é isso? 8382. Foi a única enumeração que apareceu aqui. E provavelmente não vai demorar pra esquecer. Tá bom, tem que ir pra cá. Faz o meu maçarolhos. Uhul! Volta aí. Eu vou por baixo, porque eu sou... Eu vou do lado esquerdista. Porque eu sou esquerdista. Foda-se. Oh, meu Deus. Meu nariz tá caindo. Pronto, coloquei de volta. Tá bom lá. 8383. Ah, mano, esqueci. Puta que pariu, mano. Oh, que sacanagem. Calma aí. Eu esqueci. Acontece. Você também vai falar que vocês nunca esqueceram algo. 8382. Isso, isso. Eu sabia, eu sabia. Se eu vim conferir só, tá? Se eu vim conferir, 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 se eu vim conferir. 8383. 8382. 8382. Beleza, mano. Sucatinha. Tá aí agora. Pera aí. Pera aí que eu vim conferir. Ah, não. Pra cá mesmo. Nós entramos pelo cano, galera. Poxa, eu nem que o pai fale essas merdas aí. Meu Deus do céu. Desculpa pra você aí, que é novo, que está me ouvindo falar. Essas monte de besteira aí. Eu tenho que desligar, porque meus pais não deixam você escutar. Tipo, acontece com o meu irmão também, eu admito. Ele vê bastante youtubers. Ele é meu irmão pequeno, né? E às vezes tem os que falam umas bostas aí. Tipo, consegue ser... Acho que eu não sei dizer se ele consegue ser bem pior que eu, porque sou um merda. Pelo menos os caras têm fama, eu tenho... É, álcool. Tá bom ou não? Tá, beleza. Eu atravessei aqui. E agora o que eu faço? Ah, não. Puta, mas eu sou muito burro. Mano, eu não vi esses caras aqui. Puta que pariu. Ô. Você dá um tiro, mano. Você dá um tiro. Você dá um tiro. Eu não vi escada. Ô, moço. Tá bom lá, galeris. Cara, tá tudo balançando, galeris. Quem botou essas porra de escada aqui? Ê, ui, caralho. Meu pa... Uh. Ah, deus. Se você também se assustou, comenta aí, por favor. Porque eu... Caraca, mano. Tô com um mini infartozinho aqui. Meu pa... Meu Deus do céu. Até agora, pra onde que nós vai? Ó. Nossa, eu sabia, né? Não dá pra olhar pros lados? Olha pra cima. Vamos lá. Mano, eu quero saber quando que o Alien vai voltar. Porque o nome do jogo é Alien Isolation, mano. Não é Android Isolation, mano. Porque o Android vai ser o segundo... Bicho do caralho do mal aqui. Não tem nada a ver disso não, mano. O jogo é Alien Isolation. Então, certamente, eu vou fuder pro Alien. Hum, nada. Tá, galera. Vocês já sabem qual que é o esquema, né? Fique longe. Porque eles vão agarrar teus pés aqui, ó. Esse aqui vai agarrar meu pés, certeza, ó. Vai agarrar... Ui, ui, ui. Caralho, mano. O Tito tá passado aqui. Sai daqui, maluco. Eu já falei... Esse negócio tá clichê demais. Sai daqui. Sai daqui. Filho da puta. Tamo aqui, ó. Não dá pra acertar ele. Teve sorte dessa vez, mas na próxima não tem. Ai, meu Deus. Tem que ter certeza, né, gente? Ai, caralho. Vamos recarrega isso aqui. Tá, beleza. Carreguei. Caraca, mano. Eu pensei que o bicho tá... Você tá... Tá, você tá morto. Você tá sem cabeça. Esse aqui tá inteirinho. Calma aí, galera. Eu vou salvar aqui. Aí ele já até avisou inimigos próximos, tá ligado? Tá, eu tô com bastante choque aqui. Ué? Tá de zoa. Aqui eu gastei meu bastãozinho em nada. Nossa, mas eu sou muito babaca. Aqui, do outro lado tem o André. Eu vou por aqui, porque vai que tem um... Ali, ó. O negócio de desligar. Vamos lá. Ai. Muito interessa. Babaca. 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 Morreu. Ih, cara. Uma avaliação de choque ficou sem. Pronto. Recarreguei. Botei pilinha na avaliação de choque. Cadê o robô que tá escondido aqui? Opa, etanó. Opa, já tem um fuetanó aqui, mano. Agora eu tenho que beber tudo igual cachaça. Será? Vou entrar, vou entrar. Pode ser. Vou entrar. Tá, aqui estou. Pronto. Tem o que aqui? Bateria. Isso é isso? Sucato. Poxa, eu queria ter mais alguma coisinha, né? Tá, beleza. Isso aqui. Tem mais um aqui? Não, né? Não, não, não. Acho que já acabou tudo. Agora eu já posso abrir lá. Caraca, mano. Tá muito silêncio. Tá silêncio demais. Tá muito tenso. O silêncio aqui também está me deixando tenso demais. Onde é que nós estamos no mapa aqui? Ué. Tô trancado. Ah, tá, peraí. É que eu desliguei, né? As portas fecharam. Poxa, eu esqueci, esqueci. Achei. Abre o transporte da toa e me dão. Transporte atual e reservado. Somente para sintéticos executivos da Sinsu. Certo. Tenho que achar um jeito de conversar direto com a bomba. Minha tem risco de ter condensão ômega. Todas as permissões canceladas. Não tenho tempo pra isso. Calê! Mano, mas que sintético do loucão, mano. Ainda bem que ele tá indo bem, não é? Ele do bem, não é? Ele do bem, né, gente? Por favor. Mano, esse sintético aí acaba com o Alin sozinho, velho. Porra, mandou o quê? Mandou eu ir lá. O Alin não ia pegar ele porque ele não é humano. E ele ainda poderia andar de buenas aí na Jurokitinga. O que que é isso? Vou apertar. Caralho, um botão pra abrir a porta, legal. Mas... Vocês viram, né? Nossa, mano. Nossa, isso vai dar muito bosta. Puta que pariu. Nossa, isso vai dar bosta demais. Composto B. Sensor. Nossa, chama, escopeta. Vamos carregar a escopeta aqui. Uma bala, uma bala é muita coisa, gente. Pra vocês que não sabem, uma bala é coisa de pra caralho. Vamos pegar aqui, meu... Granada torduante. Eu até queria mais uma. Eu até queria mais uma aqui. Uma granada torduante aqui, que é sucesso. Tá, agora não sei se ela terminou aqui. Pessoal. Última chance. Não tem nada aqui. Tem porra nenhuma. Tem vários porra nenhuma. Opa, o que que é isso aqui? Suspender bloqueio. Caralho, mano. Isso aqui vai dar muito merda. Não, foi por aqui que eu vim. Tá. Vamos ligar aqui de novo. Vamos no... Cadê o molotov? Molotov... Ah, tá. Molotov dá pra até fazer outro. Beleza. Eu vou fazer o molotov. Olha só meus itens. Isso aqui já foi até pro caralho. Isso é bom, porque assim eu vou evitar de ficar sem cata item. Vamos pegar aqui meu granada torduante. Vou botar aqui na mão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Continuem fazendo seu bom trabalho, tá, gente? Por favor. Eu sou do bem, tá, gente? Puta... Eu sou do bem. Ai, ai, ai. Caralho. Cara, eu devo estar falando baixinho, gente. Me desculpa aí, porque a tensão tá grande aqui agora. Desculpem, galera. Desculpem. Não era minha intenção fazer esse vídeo uma bosta. Agora abriu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Olha o Jim. Você precisa agendar. Ui, ui, ui. Não preciso não. Você precisa agendar. Não preciso não. Sai daqui. O que é isso? Molotov 2. Escopeta. Cadê eles? Cara, eu vou salvar aqui, ó. Foda-se eles. Caralho. Bom, pessoal, esse vídeo vai acabando por aqui. Eu não sei se ele foi rápido ou longo. Eu sei que quando eu editar eu vou cortar bastante coisa que ficava meio que em excesso no vídeo. Que não é necessário ficar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ele tá voltando a tensão do jogo. Eu tô ficando tenso. Eu tô tomando susto um pouquinho. E tá bacana isso aí. É ruim. Eu acho ruim pra caralho. Sinceramente, eu vou explodir. Puf! Vou explodir um milhão de vezes. Porque eu sou horrível. Então, se você curtiu, dá aquele likezinho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos aí. Compartilha o teu Facebook ali. Eu sou joga lá, ó. Pro calango curioso lá. Mas, por favor, me ajude aí. Vai? Valeu? Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus